Pra eu acessar Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você Seu final menina se prepara Primeiro toma que aqui depois lente na sua cara Que não é a treinada Girl talk you how to do that trick with your script You so nasty, you so nasty Ven papi ven que te tengo una cosita Darle o carinho pra que te suavecita Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você Seu final menina se prepara Primeiro toma que aqui depois lente na sua cara Que não é a treinada E não me rompe baby dispara Que ela eu me puse a luchar com ti bala Ai, é que vai apretar Echa tudo isso pra cá La nalga para trás Tra, 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 tra E aí, é que vai apretar E aí, é que vai apretar POR ANDES Se estiver a pessoa embora, então também confia Amém, confia, amém, confia Se estiver a pessoa embora, então também confia Amém, confia, amém, confia Se não é o teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho a riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar só muito eu e você Tudo, nada é como tudo Não há um sustituto Vê esse corpo tuyo que a minha me siente Tuco, é um reto, eu te busco DJ Magic First thing I do in the morning First one I'm calling It's you, 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 you It's you, you, you Pra ela Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho a riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar só muito eu e você Não quero nem que eu e você Da menina sempre para Primeiro toma beck e depois lente na sua cara Virar a minha nada Girl, talk you how to do that trick With your stick You so nasty You so nasty You so nasty You so nasty Eu não quero nem que eu não quero dinheiro Eu já tenho a riqueza que é você Se quiser casar, eu caso Vamos brincar de amar Somente eu e você Então menina, se prepara Primeiro toma de aqui Depois lente na sua cara Virar a treinada Come on, come on Don't talk you at it, do that trick With your stick, you so nasty You so nasty, hey O oficial não sabe o que intervino Vem papi, vem que te tenho uma cosita Dá-lhe de carinho pra te ter sua visita Vem papi, vem que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar, eu caso Vamos brincar de amar Somente eu e você Então menina, se prepara Primeiro toma de aqui Depois lente na sua cara Virar a treinada E não me ronque, baby, dispara Que eu já me puse Echale com ti, bala Echa todo eso pra cá La nalga para trás Sejaюда The girl for me E See, it's a redefine Get one of the kind Put you mash up my mind You want me in decline Oh no My baby Is hope to be crazy Hey, everybody O que é isso? 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 O que é isso?